Andar de carrão Todo mundo sabe não sou matuto Nutella, sou matuto de verdade Semana eu voltei Andar de carrão Tem casa de praia Viaja de avião Toma vinho com a gata Cartão sem limite Estourado no Instagram Pode ter quem goste Mas eu não sou fã Quer saber a verdade? Deixa eu aqui mesmo Comi o jeito matuto Sotaque brejeiro Tem quem não goste Mas eu sou assim Moro no interior Sou matuto raiz Não troco meu interior Todo mundo sabe não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Não troco meu interior Todo mundo sabe não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Não troco meu interior Música Música